Música Oiê! Tudo bem com você, amiguinho? Amiguinho, como vai? Eu sou o tio Christian e eu vou ser o professor de musicalização de vocês esse ano. Aí você pergunta assim, o tio Christian, o que é musicalização? A musicalização serve para a gente aprender o que tem dentro da música e como que a gente faz a música. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Vai ser uma aula muito legal e o tio está ansioso demais para conhecer vocês. Até a nossa primeira aula! Tchau!